O Tribunal de Justiça da União Europeia declarou inválido o acordo estabelecido entre Bruxelas e Washington, conhecido como Safe Harbor. O pacto, vigente desde o ano 2000, enumera um conjunto de princípios para a proteção de dados e que deve ser seguido por empresas americanas como Facebook, Google ou Apple em atividades na Europa. A corte anunciou a decisão ao pronunciar-se sobre uma ação do austríaco Max Cranes. Ele considerou que as revelações de espionagem feitas por Edward Snowden evidenciaram que os Estados Unidos não protegiam seus dados e, portanto, solicitou às autoridades irlandesas que suspendam a transferência de suas informações pessoais ao país por parte do Facebook. A Suprema Corte destacou que nenhuma legislação europeia impede as autoridades nacionais de controlar o envio de informações pessoais a terceiros países e invalidou a diretriz. Desta forma, a justiça irlandesa deve decidir se suspende ou não a transferência de dados dos usuários europeus do Facebook aos Estados Unidos. Mas o tribunal destaca que o acordo diz respeito apenas às empresas e não às agências de inteligência americanas, que não estão submetidas ao regime. As revelações de Snowden mostraram que um programa da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos utilizou os gigantes da internet americana para compilar dados de seus usuários. Mas quando nós pensamos sobre a opinião, e as pessoas pensam, é o fato de que nós perdemos... ... ... ...